Mudanças no trânsito de São Paulo, a Prefeitura da capital extinguiu quase 4 mil vagas de estacionamento das ruas do bairro de Moe, zona sul da cidade. A repórter Carla Odeiro tem mais informações. Boa noite, Carla. Bom, qual é, Carla, o objetivo dessa mudança que surpreendeu? Na verdade, quase 3 mil vagas foram eliminadas e outras mil que eram gratuitas viraram zona sul, Maria Lídia. Boa noite. A medida faz parte do programa de restrições ao estacionamento que começou em 2008 e que já eliminou quase 2.500 vagas de outros bairros, dos Jardins, da Vila Olímpia também e do Itaim. No caso específico aqui de Moema, a ideia é desafogar as avenidas Ibirapuera, República do Líbano, Indianópolis e Bandeirantes, aumentando a capacidade das alamedas entre as avenidas, como essa em que nós estamos, que é a Alameda Jurupis. A CET espalhou faixas pelo bairro para orientar o motorista e hoje, o primeiro dia de vigência dessa nova regra, os marronzinhos não multaram, apenas orientaram os motoristas que estacionaram em local proibido. Os moradores e principalmente os comerciantes estão reclamando. Os comerciantes dizem que isso vai influenciar nos negócios, já que os clientes vão ter mais dificuldade para parar o carro. Na verdade, o fato é que o paulistano está cada vez mais entre a cruz e a espada. A gente precisa estacionar e também precisa circular num ambiente com cada vez mais carros. A indústria automobilística acaba de anunciar uma nova marca. Foram mais de um milhão de carros emplacados só nos primeiros quatro meses deste ano. É o melhor resultado da história para o quadrimestre, Maria Lídia. Bom, essa questão de acomodação dos carros, de estacionamento, problema já há muito tempo, mas foi promessa de campanha, Carla. Os tais estacionamentos verticais da prefeitura, como é que está? Está bem mais ou menos, Maria Lídia. A promessa, o plano, era de construir 64 prédios de estacionamento. No ano passado, a prefeitura disse que iria entregar esses prédios, cujos locais ainda não foram divulgados, em abril. Já passou. Agora, a prefeitura não arrisca mais nenhum prazo e diz apenas que a licitação que está escolhendo, que vai escolher as empresas para construir esses estacionamentos verticais, ainda está em andamento. Maria Lídia. Ou seja, tem chão. Obrigada, Carla. Uma boa noite. Obrigada, Carla.